Nos próximos capítulos da novela Vai na Fé, Clara para o velório de Helena, Helena morre depois de Theo matar ela pelas câmeras de segurança, Theo vai para a cadeia, mas antes de ir para a cadeia, Helena para o velório da sua amada chorando, ela conta que foi Theo que matou a sua amada e os policiais levam Theo para a cadeia.